Oh Pai! Eu comprei um pacotinho pra você Daqui 20 minutos eu tenho médico porque hoje eu também estou passando mal mas chegou uma encomendinha aqui pro meu pai que eu estava muito ansiosa pra entregar pra ele e mostrar pra vocês, então vamos lá, vou lá chamar ele Oh Pai vem 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 Cê daqui, cê daqui, cê daqui, cê daqui Ó Tem um negocinho na minha mão, dois de mocinho Vou escolher qual que você quer Direito ou esquerda? Direito! Isso daqui eu vou mostrar depois Cala, filho Não, vai, vai, vai Vai negociar o negócio ali das diretrizes Cuidado Quer cortar? É, é, corta É porque é o seguinte Pra quem não sabe o quanto meu pai vai abrindo Eu vou contar pra vocês o que aconteceu Meus pais eram pessoas assim Meio culpadas entre si e tal Porém, uma coisa que eu agradeço demais Que eles fizeram comigo É que eles me davam muita oportunidade de tentar Fazer minhas próprias coisas Em vez de entregar as coisas prontas Eu construía, eu fazia Por exemplo, meu sonho era mexer com a internet Eles às vezes não sabiam como me direcionar Mas eles sempre me deram oportunidade de tentar Sabe, era tipo assim Cedendo o celular pra me gravar Cedendo o tempo, deixando quietinha gravando E isso hoje me tornou quem eu sou hoje Eu sou muito grata por isso Não é você Brincadeira Eu sou seu pai E... Diz o C, né? É A gente não fez teste de DNA ainda pra conferir, não E bem, nesse ano muita coisa aconteceu E eu comecei a gravar com meu pai aqui nessa plataforma Começou a bombar E muitas pessoas acabaram conhecendo meu pai Dando uma visibilidade E eu acho que meu pai leva jeito pra essa área de internet e tal A personalidade dele, ele gosta disso E uma forma de apoiar ele É começar assim como ele me apoiou Quando eu tava começando O microfone? O microfone de lapela pra ele Porque a gente tá combinando dele gravar vídeos Pra essa plataforma e pra outras Falando sobre casos policiais Então aqui, deixa o seu comentário O que você quer ver ele falando A gente coloca esse microfone aqui Porque tava dando muito problema no celular dele pra gravar E são dois? Dois Não, pai, não é assim que se brinca, cara Pai é quem cria, né? Então, tá aqui Gostou? Obrigado, fica Ah, e uma novidade pra você Que quer ganhar de dois a cinco mil no mês Arrasta pro lado e clica no link do B no meu perfil Que vai também Ai, já não, pera com isso Arrastei Arrasta pro lado